Mas se Odé é caçador, meu pai Oxóssi, sua flecha atirou Mas se Odé é caçador, meu pai Oxóssi, sua flecha atirou Ele atirou pra não errar, o grande pássaro Oxóssi vai matar Ele atirou pra não errar, o grande pássaro Oxóssi vai matar Mas se Odé é caçador, meu pai Oxóssi, sua flecha atirou Mas se Odé é caçador, meu pai Oxóssi, sua flecha atirou Ele atirou pra não errar, o grande pássaro Oxóssi vai matar Ele atirou pra não errar, o grande pássaro Oxóssi vai matar O que era Oxóssi?